Vamos seguindo com o nosso programa e olha, a motociclista embriagada é presa pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização na BR-158. E a marvada pinga! A marvada pinga fez mais uma vítima. Enche a tela do pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, uma mulher de 39 anos foi flagrada pela PRF conduzindo a motocicleta na BR-158 em estado de embriaguez. De acordo com a ocorrência, por volta das 15h45 de sábado, os agentes realizavam fiscalização no quilômetro 98 da BR-158 quando abordaram a motocicleta Honda CG-150 van conduzida por uma mulher de 39 anos que seguia sentido Paranaíba Aparecida Guado quando foi dada a ordem de parada para que a fiscalização fosse realizada. A condutora da moto foi convidada a realizar o teste do bafômetro, que deu resultado positivo para a ingestão de álcool. Mesmo após aguardar em torno de meia hora do início da abordagem, o teste foi realizado e o resultado foi de 0,38mg de álcool por litro de ar exprido pelos pulmões. Diante dos fatos, a mulher de 39 anos foi detida e encaminhada para a delegacia civil aqui de Paranaíba para as devidas providências. A motociclista foi autuada por embriaguez e ainda teve que pagar fiança de um salão mínimo. Após efetuar o pagamento, a autora foi liberada. A motociclista foi uma pessoa que teve que pagar a ordem de parada para as devidas providências.